O número de registros online de violência doméstica superou os de presenciais aqui no Distrito Federal. Isso porque durante a pandemia os canais online começaram a ser mais procurados e isso até incentiva para que as pessoas, pela facilidade, as mulheres, as vítimas, denunciem com mais facilidade e só assim, né, Maíra, a gente vai conseguir evitar que isso aconteça, como nós mostramos essa história aqui que aconteceu em Samambaia. Eu quero que você fale um pouco, Maíra, sobre essas denúncias, esses registros online de violência doméstica que são feitas, podem ser feitas pelas vítimas ou por outras pessoas, por terceiros também, né? Bom dia. Com certeza, viu, Nicole? É importante a gente ressaltar tudo isso. Bom dia, né, novamente para você. É importante a gente ressaltar essa informação das denúncias que são feitas eletronicamente, porque um grande impasse para que essas mulheres, elas denunciem, é o medo de sair de casa, é o medo de ir até uma delegacia, de serem identificadas, de serem seguidas pelos seus companheiros e aí veio essa facilidade de registrar essa denúncia eletronicamente online. Então a gente traz essa informação que foi divulgada pela Secretaria de Segurança Pública, que o número de ocorrências online de denúncia Maria da Penha foi de 1.300 ocorrências no período de um ano, quando eles começaram de fato a fazerem essas denúncias, a receberem essas denúncias. É um número superior àquelas denúncias que foram realizadas nas delegacias físicas, as delegacias que a gente está acostumado, tanto as delegacias de regiões administrativas, quanto as delegacias especializadas no atendimento à mulher. Como é que funciona, então, essa denúncia online? Ela é feita pela delegacia eletrônica, no endereço que vai aparecer aí na nossa tela, que é o endereço da Polícia Civil do Distrito Federal, pcdf.df.gov.br. Dentro desse site, eu tenho lá acesso à delegacia eletrônica. E o que eu consigo denunciar nessa delegacia eletrônica de forma online, Nicole? Eu consigo fazer a solicitação de medidas protetivas, consigo também preencher um questionário da avaliação de risco, fazer uma representação contra o autor dessa violência. Tenho também como pedir o acolhimento na Casa Abrigo, agilizar uma autorização, uma intimação com relação a esses processos que são abertos e muitas outras funcionalidades, tudo de forma online, tudo de uma forma muito prática, o que explica aí o crescimento dessas ocorrências, Nicole. Obrigada, Thaí. A dica da Maíra Guedes chegando no nosso Balanço Geral Manhã. Obrigada, Thaí.